ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Mais uma morte no trânsito, um motociclista é atropelado por carreta na zona sul de Manaus. Na zona norte, trecho onde contêiner caiu e matou duas pessoas, é rota proibida por algumas empresas transportadoras. E Detran apreende 25 carretas irregulares em Manaus. Adiada, audiência de julgamento do homem que matou duas pessoas atropeladas e feriu outras três só em dezembro. Mais barato, tomate e farinha tem redução de preço na cesta básica e já são encontrados mais em conta nas feiras da capital. Alerta, manutenção a cada seis meses pode evitar incêndio em automóveis. Só este ano já foram mais de 80 casos registrados. Por causa do calor, oficinas de ar-condicionado para carros faturam até três vezes mais neste período. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Depois do acidente de ontem que matou duas pessoas na zona norte, o Detran e o Manaus Trans deram início a uma operação. Só hoje, 25 carretas irregulares foram apreendidas. Carretas paradas, todas com irregularidades. Esta estava com pneu careca, sem condições de uso. O motorista foi obrigado a trocar aqui mesmo, para que o veículo fosse liberado. Muitas irregularidades aqui, pneus carecas, sem os itens de segurança, sem a documentação devida, veículos que não têm o licenciamento, veículos que não usam aquela trava de segurança nos contêineres. Fiscais do Detran e também do Manaus Trans se concentraram nessa via em frente à base aérea de Manaus, por onde passam as carretas que deixam os portos da zona sul. Existe um tamanho máximo, que é 18,60 metros. A altura máxima, que é de 4,40 metros, e a largura máxima, que é de 2,60 metros. Então, isso nós estamos verificando. O veículo não pode trafegar acima dessas dimensões. A fiscalização deve virar rotina. Hoje, no local do acidente de ontem, parecia que nada havia acontecido. A areia jogada no asfalto para cobrir o óleo derramado atrapalhava os motoqueiros. Está muito ruim aí, porque essa areia aí está péssima, a gente pode cair, pode causar acidente de novo. A fiação derrubada com o impacto do contêiner ainda estava exposta no chão. O tráfego intenso de veículos pesados não parou. Até mesmo os carreteiros admitem que há perigo. Ela é muito íngreme, né? E não tem nem meu fio, o carro fica muito perto um do outro. Pouco espaço dos carros um do outro. É perigosa. O sinal fecha, os carros param, na ladeira, veículos grandes e pequenos, lado a lado. O cruzamento fica a poucos metros do centro de treinamento do Detran. Por isso, carros de autoescola também passam por aqui. A gente fica preocupado e apreensivo, principalmente depois do ocorrido de ontem. Então, é um risco que todos estamos sujeitos. Tanto o instrutor quanto o aluno. Tanto o instrutor quanto o aluno. A via é usada pelas carretas que vêm do distrito ou dos portos da Zona Sul por dentro do Santa Etelvina. Os veículos que vêm da Torquato para pegar o Tarumã também fazem retorno aqui. Esse carreteiro, que vem do retorno, quase não consegue subir a ladeira. Mesmo antes do acidente, algumas empresas que têm galpões no Tarumã não permitiam que os motoristas das carretas carregadas subissem essa ladeira. Eles precisam ir um pouco mais longe, no retorno que fica próximo à barreira da M010. Os caminhões que vêm por dentro do Santa Etelvina deveriam virar à direita, seguir e fazer o retorno aqui, quase perto da barreira. Mas, na prática, todos disputam o pouco espaço da ladeira. No acidente de ontem, a carreta quebrou o eixo central e desceu de marcha ré. Foi quando o contêiner virou e caiu sobre o carro. Pois é, e mais uma pessoa morreu atropelada por uma carreta na capital. Dessa vez, um motoqueiro. O acidente foi na Avenida Silves, na Zona Sul. O acidente foi por volta de duas e meia da tarde na Avenida Silves, Cachoeirinha. Adriano Araújo Seixas, de 44 anos, dirigia esta moto quando foi atropelado. O sinal abriu, a carreta ia passando, o motoqueiro ia saindo ali do estacionamento, ali de trás. Só que, na hora que ele acelerou, o pneu traseiro derrapou na areia e a carreta bateu na rabeta da moto dele e jogou ele debaixo da roda da carreta e a carreta passou com a roda traseira em cima da cabeça dele. O capacete do motoqueiro ficou entre as rodas da carreta. As câmeras do CIOPs instaladas aqui vão ajudar a polícia a descobrir como o motoqueiro foi atropelado. Este é o nono acidente envolvendo veículos pesados este ano, o segundo esta semana. O condutor da carreta foi levado para a delegacia para prestar esclarecimento. Por causa do acidente, o trânsito ficou congestionado. Pela manhã, outro motoqueiro também foi atropelado por um carro e morreu. Foi no Distrito Industrial. Kennedy Silva, de 19 anos, não usava capacete. E em Manacapuru, região metropolitana de Manaus, um acidente envolvendo caminhão e motocicleta deixou o mototaxista Charlie Alves Miranda gravemente ferido. Ele foi transferido para Manaus. A passageira da moto sofreu ferimentos leves e deve receber alta ainda hoje. O motorista do caminhão se apresentou à polícia. O corpo de um homem foi encontrado em Uigarapé, atrás da feira do mutirão, na zona norte da capital. O corpo estava coberto de lama, com perfurações nas costas e na cabeça. Segundo moradores, o homem era conhecido como mutirão e estava sumido havia dois dias. Ele trabalhava como vigilante na feira do bairro e era usuário de drogas. Nós fomos acionados via CIOPS. Ligaram aproximadamente às 7h30 da manhã e de imediato a viatura deslocou. Duas viaturas deslocaram, a do setor e a que não era do setor e constataram o fato. Tem uma perfuração na parte do crânio, como foi constatado pela equipe que chegou e também pelos moradores. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Veja daqui a pouco o valor da cesta básica recua na capital e adiada a audiência de motorista acusado de matar duas pessoas na Ponta Negra. Legenda Adriana Zanotto